Anderson na área, chegando com mais um vídeo top no canal Esteja de Cara, galera É o seguinte, hoje eu estou aqui numa rodovia de 120 por hora, tá? E a gente vai dar uma puxada de 0 a 100 no Vectra Lembrando aí que nós estamos no Vectra, nas roda 20, com pneu baixo, perfil fino Vamos esperar uma oportunidade aí, top aí, pra não dar aquela esticada bruta Vem comigo que hoje o vídeo tá sensacional, galera 0 a 100 aqui no canal, bora lá, acompanhe Vamos lá, rapaziada, já posicionei a câmera aqui, ó, tá na minha cabeça O celular, eu vou deixar ele aqui, ó, posicionado aqui perto do contagiro Mais ou menos assim, ó, pra ver se a gente consegue pegar mais ou menos ali a velocidade, tá? Depois a gente coloca um velocímetro aí na edição e vê como é que faz É... eu tô aqui, ó, parado aqui no ajustamento Vou esperar aqui a melhor oportunidade aqui pra não dar esticada, tá? Mas na hora que eu ver que o trânsito deu uma melhorada Aí a gente, ó, senta o aço, tá bom? Tentar posicionar o celular aqui, ó Não sei se vai pegar direitinho Já vou até ligar ele, deixa ele gravando e tal Deixa ele gravando A câmera aqui já tá no jeito Bom, o trânsito tá dando uma melhorada ali Vou fechar o vidro Vou fechar o vidro e... Agora, hein, galera, ó Um, dois, três, já Será que dá mais de dez segundos? Vamos, 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 vamos Foi, né? Vou encostar de novo, galera Vamos encostar de novo Segunda puxada, hein Eu acho que essa puxada minha não foi tão boa, cara Segunda puxada Vamos lá, o trânsito tá bom, hein Três mil giro Puta, agora os carros tão vindo ali, mano Tava até bom na hora que eu encostei aqui, ó Mas agora Agora tá vindo o carro, tá vindo o caminhão Eu acho que deu entre dez e onze segundos Eu acho Agora azedou Tá vindo um monte de carro, mano Tem que esperar, né, galera Vocês tão conseguindo ver aqui, ó No retrovisor Não sei se vocês tão conseguindo ver Os carros vindo Caramba, o trânsito tinha dado uma parada, mano Parecia Que não tinha nada, mano Vou um pouquinho mais pra frente aqui pra Pra mim ter uma visão melhor Agora, galera, agora Já Vamos, 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 vamos Sessenta Setenta Oitenta Noventa Vai, 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 vai Cem Cem, galera Já bateu cem Ó, cento e vinte Bom É isso aí Eu não sei Quanto tempo levou pra dar o cem E nem o cento e vinte Nós vamos ver aqui na hora da Eu puxar a imagem na câmera aqui Que eu vou ter uma Uma real noção do que aconteceu Vamos fazer o retorno ali agora Talvez dê pra nós dar uma puxada Voltando Sabe? Voltando, acho que tem menos trânsito Galera, se você não é inscrito aí no canal Vai se inscrevendo aí, galera Pra você não perder nenhum conteúdo aqui no canal O canal tá a milhão, galera Uhul, uhul, uhul Vamos fazer o retorno ali no Quem conhece aqui esse pedacinho aqui É o Imbu das Artes aqui Aquele ali, ó O retorno que dá pro centro de Imbu Aqui nós estamos aqui na Regis Bittencourt Aqui, ó O retorno é bem aqui Dá pra nós dar uma puxadinha Voltando Galera, vai se inscrevendo no canal Tem esse botão de se inscrever aí embaixo Clica nele aí, galera Vamos se inscrevendo aí Me ajuda a bater a meta aí De 30 mil inscritos Que vai ter presente Pros inscritos de novo, hein E agora o presente é top Vai ser a camisa do canal Então já vai metendo o dedo aí Na inscrição aí Vai se inscrevendo aí Tem camisa preta Tem camisa branca Tem camisa feminina também Quem for mulher aí Escrita no canal Já vai ficando atento, hein Ó, vamos tentar dar uma puxadinha aqui Voltando Acho que voltando tem menos trânsito Vai dar pra gente Fazer melhor, hein A esticada Lembrando, galera Que essa parcial aqui Não dá pra comparar com a parcial real Aí que vem no manual Por quê? Nós estamos De roda 20 Suspensão a ar É Meio desfavorável Vou encostar aqui de novo Pra fazer outra puxada Vamos puxar de novo, hein Deixa eu passar o motoqueiro Já Segunda marcha 60 Terceira 80 90 Quase bateu 100 de terceira Mas bateu 100 aí De quarta Vamos ver o 120 Onde é que chega 120 de quarta Vamos fazer o retorninho Aqui Abre um pouquinho a janela Pra entrar um lá Quase que eu não fazia Esse vídeo, galera Porque na hora que eu comecei Fazer o vídeo Ali debaixo da ponte Começou a agaroar Começou a chover Aí eu falei Ih, mano Melhor deixar pra outro dia Mas parou a chuva E deu tudo certo aí Agora na hora da edição A gente vai ver direitinho Como é que ficou aí As parcial, hein Tá bom? Valeu, galera Esse aqui foi mais um vídeo Do canal Estadicar Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Tchau, galera Fui! Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau